Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal, antes de tudo não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados e para falar da Dima de 2, é uma tchuca, deixa aqui nos comentários que a D, gente, estava se lamentando porque está crítico às suas pernas, já era de se esperar, não é mesmo? mesmo com um problema nas pernas, ela não para de comer besteira, haja sódio, corante e tudo mais então é isso gente, a D abriu uns stories um pouco longo falando que alguns resultados dos seus exames ela já recebeu e a notícia não é nada boa, diz ela que não tem o diagnóstico certo mas pelo resultado o negócio está sério, inclusive suas pernas estão muito inchadas mas cheias de pintinhas e ela não está conseguindo andar direito, gente, só na misericórdia de Deus assim diz ela, olha o estado que a perna da menina está mas mesmo assim, ela não toma jeito, galera, adivinha o que foi o jantar dela e das crianças? Miojo, uma panelona de miojo, aí vê se tem juízo, gente quando não é estilitos, é miojo, é sazon, é coisas com muito corante e sódio que faz super mal para a circulação ela está levando essa doença na brincadeira, gente, não é possível uma menina nova com a perna nesse estado e mesmo assim não se cuida, o pior pode acontecer, infelizmente mas não é por falta de aviso e sim por descuido e quando a pessoa fala com ela, elas acham ruim, dá patada aí agora mal está conseguindo andar porque tem que cuidar dos filhos, né, gente porque a gente sabe que mãe não pode ficar doente porque tem os filhos para cuidar e já que o marido dela está fora viajando, só volta em dezembro ela tem que se virar para cuidar das crianças mesmo quase não conseguindo andar ela falou que a única forma de aliviar a dor das pernas é quando senta ou usa calça que eu acho que dá compressão, né como está inchado, então dá uma aliviada mas ela fala que quando levanta nem imagina a dor que ela está sentindo então é sobre isso, gente não se cuida, começou o tratamento, não continuou reclama do valor dos exames, valor do remédio, valor da meia que estava usando mas não reclama em comprar 700 reais de besteira não é mesmo com direito a muitos xilitos, muito danones, chocolates, balas e muito mais infelizmente quem não escuta cuidado, escuta coitado então, tchucas, o vídeo foi esse espero que tenham gostado e deixem aqui nos comentários o que vocês acham e se você for novo ou nova continue aqui comigo, fique com Deus, bye bye e até a próxima